Mesmo que eu só tivesse as noites para escrever minha poesia, eu ainda estaria feliz, pois é imensurável o ato de criar. Mesmo que eu só tivesse os dias para dar vazão à minha imaginação, ainda assim estaria feliz, pois imaginar é como cabalgar um cavalo ao lado. Ainda que eu só tivesse as tardes para escrever estes versos que tu lês, eu guardaria os dias e as noites para pensar em ti. Só assim, meus dias seriam completos. Ainda que, Michele Piante